Antes da votação, o presidente da Comissão de Assuntos Sociais voltou a alertar para ações antivacina, que acabam desestimulando pais a vacinarem crianças e adolescentes. A crítica foi direcionada à sessão do Senado, que debateu a obrigatoriedade de vacinas contra a Covid-19 em crianças. Expositores passaram mais de oito horas disseminando notícias falsas, com efeitos nocivos e gravíssimos para a saúde pública brasileira. Em março de 1923, o Instituto Butantan revelou o estudo do International Journal of Infectious Diseases, o qual comprovou que crianças não vacinadas representam 90% dos casos moderados a graves de Covid. Sobre a sessão de debates temáticos que ocorreu anteontem, segunda-feira, aqui no Senado Federal, só para deixar muito claro que nós fizemos uma sessão ouvindo cientistas, médicos, especialistas, de dentro e de fora do Brasil. Foi uma sessão internacional. Todos os senadores foram convidados. Todos os senadores poderiam participar, ouvir, contestar a robustez dos documentos trazidos. Infelizmente, nós não tivemos a presença da ministra da Saúde. O que a gente quer é debate. E esse é o nosso papel. Pais irresponsáveis por menores, crianças, que mesmo sabendo que a ausência da vacina pode matar ou levar a uma sequela irreversível e não vacina, isso é sim abandono de incapaz. Essa é a minha opinião. Voltando à pauta, os senadores aprovaram mudanças na CLT para que ações trabalhistas tramitem em segredo de justiça quando a transparência causar prejuízo às empresas ou ao próprio empregado. E laudos com o diagnóstico do espectro autista devem ser permanentes, evitando assim a burocracia para revalidar uma condição já atestada pelo profissional da saúde. É um projeto de lei extremamente singelo, mas muito importante para milhares e talvez milhões de pessoas, que dizem que o laudo que ateste transtorno do espectro autista terá validade indeterminada. Quer dizer, uma vez diagnosticado, a pessoa tem o laudo com prazo indeterminado. É o que as famílias querem, as pessoas desejam, para não terem que todo ano, cada dois anos, atestar de novo que a pessoa é portadora do espectro autista.